Ai, pois não. Tudo bem? Tudo bem? Pega o P1 aí, ô... É com o senhor que eu estou negociando a casa? Tá comigo mesmo. Qual casa é? Pega o P1 aí, ô... Vamos lá, vem lá. Seguranças em posição, por favor. Podem me acompanhar, meus seguranças. Tá aberto aí, tá? Fica na ligação. O quê? A casa está aberta, você vai entrar. Não é o senhor... Não, o senhor. Tem, ó. Opa. O quê? A casa é essa? Cruzes! Então, dois quartos, tá? Não, mas no anúncio era uma baita mansão, cara. Não, você me chamou, mas essas fotos que eu te postei aí, aqui, ó. Aquela mansão de 150 milhão de reais? Essas fotos que eu te mandei aí. Não, não. Tem alguma coisa errada, cara. Meu amigo, olha bem pra minha cara. Você acha que eu moraria num muquifo desses? Tudo bem, meus seguranças, mas eu tô um pouco exaltado com a casa que esse sujeito tá me mostrando. Não, e alguma hipótese? Você acha que eu moraria numa casa dessas? Entra aqui, meu segurança, dá uma olhada na casa que ele... Ai, pra rir mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha bem pra minha cara. O meu pai, se você não sabe, o meu pai, ele é dono de metalúrgica. E dono de uma fábrica de doce. Dá uma olhada na casa que ele acha que eu vou morar, gente. Só essa casa aqui dá o salário que eu pago pros senhores. Olha essa casa. Olha a casa, gente. Olha a casa que ele quer me vender. É a casa que vocês jogaram no anúncio. Você tá doido? Eu tinha, né? O que vocês acham disso, meus seguranças? Meus seguranças, é imposição. É imposição. Gente, a casa não tem forro artificial. Não tem luz de LED. O chão é de madeira. O chão não é de mármore. Cadê a televisão de 80 polegadas? Cadê? Ele saiu? Ele saiu e me deixou falando sozinho? Neutraliza ele, gente. Neutraliza ele. Neutraliza ele. Neutraliza ele, meu segurança. Neutraliza ele, meu segurança. Você bota aqui, cara. Você bota aqui. Ô, mano. Neutraliza ele, meu segurança. Neutraliza ele. Deve ter esse carro. Deve ter esse carro. Você tá ficando louco de deixar o falando sozinho? Meu segurança, olha o que ele tá olhando. Gente, ele tá me deixando... Vai atrás dele, meu segurança. Vai atrás dele, meu segurança. Não se levanta dentro comigo, não, gente. Olha o que ele tá fazendo. Me chegam. Me chegam. Pega ele. Pega ele, meu segurança. Pega ele, minha segurança. Você tá louco de deixar o falando sozinho? Onde ele foi? Onde ele foi? Safado. Safado. Ai, eu preciso descansar. Eu preciso me recalpor. Eu preciso recalpor, minha segurança. Por favor, faça um vento em mim. Ai, meu Deus. Eu não acredito que ele fez isso comigo, gente. Olha a casa que ele queria me vender. Calma, calma, calma. É uma casa furreca, calma. Parece nem a casa da minha avó. Casa fé. Tinha até dentro de aranha lá. Aquele muquifo, meu segurança. Vocês acham mesmo que é assim que funciona? Eu pensei que fosse a casa de 150 bilhões. Não essa casa. Será que eu coloquei o anúncio errado? O chefe? Como que deve ter colocado errado? O chefe? Hum? Eu vou ter que sair do jogo, porque eu tenho que ir para a escola, tá? É o quê? Você vai ter aula e vai abandonar o seu chefe? É isso mesmo, gente? Merece morrer. Neutraliza ele. Neutraliza essa segurança. Vai abandonar o chefe? Neutraliza essa segurança. Não, não, não. Não, não, não. Que palhaçada é essa? Onde já se viu abandonar o chefe no pleno ano do dia? Atenção, minhas seguranças. Eu estou conversando com um sujeito aqui. Eu acho que eu errei o imóvel e acabei colocando aquele imóvel de pobretão. Onde já se viu morar numa casa daquela, né, gente? Aqui, para mim, é só piscina. Só lá a piscina minha é maior que aquele apartamentinho. Apartamentinho ventilador girando ainda, velho. Eu não vou dizer nada aqui na segurança. Eu não vou dizer nada. Eu estou falando com um vendedor aqui, um corretor, mas esse corretor é bem do sem educação. Vê se você ainda escuta o que ele falou para mim. É porque eu tenho mais de um apartamento. Se você for randola querendo dar gol, nem manda mensagem, você vai perder sua conta. Nem perto. Agora, se você realmente quiser o apartamento, eu tenho dois. Um mais para o norte e um mais para o sul que você prefere. O suépe é próximo ao pia, à arena. Escutaram? Ameaçando me banir, falando que eu sou randola? Não. Eu vou lá. Ele acabou de me mandar a localização. É aqui do lado, gente. É aqui do lado. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ver até onde ele vai mostrar a casa. No final, vocês neutralizam ele, mas com o taco de sinuca. Eu não quero pistola das mãos. Senhor, pode me passar um taco então, porque aqui eu só tenho pistola. Ixi, quer que eu passe o taco, não sei? Nem chega logo. Coisa de otário. A casa do cara é do lado aqui, velho. Tudo casa é do lado. Aqui que é a casa. Sim, mano. Isso. Aqui. Isso é a pequena. Pode ver se isso aqui é melhor que aquele, né? Aquele musquinho. Vamos ver. Posso entrar? É. Qual o número do apartamento? É zero. Zero para visitante. Quando você é dono, é um. Antes da gente conversar, meu amigo, eu tenho algumas questões. O senhor disse no áudio que eu sou um randola que não vai comprar a casa. Por acaso, você acha mesmo que eu tenho cara de quem não tem dinheiro de comprar a casa? Falei o seguinte. Se for randola querendo dar golpe, nem vem. Que vai clipar, vai tomar advertência. Agora, se quiser comprar uma pena moral... Você acha que um randola tem tudo isso de seguro, né? Você acha que meu chefe é randola, rapá? Presta atenção nas coisas que você fala, rapá. Primeiro, você tem respeito comigo. Você não sabe quem é o meu pai. Se você soubesse quem é o meu pai, você não falaria isso, tá? É verdade. Primeira coisa que eu tenho pra te dizer. Quem é seu pai? Meu pai é o João Adido, o dono da CIMED. Tá bom? O João Adido não entendi. Tá bom pra você ou quer mais? Você quer saber quantos jatos, quantas aeronaves o meu pai tem? Ele escrope. Sabe quem é o sócio do meu pai? O seu idiota, Pablo Marçal, tá bom? Um dos homens mais ricos do marketing digital. Então, você presta mais atenção no que você faz, pra que você faz? E eu não tô... Alguém tá dando risada aqui, gente? Alguém tá achando engraçado? Porque eu não tô achando engraçado, hein, tá achando? Fala aqui, grava a conta, bane conta. Você acha que você vai banir alguém como eu, que tem muito dinheiro aqui na cidade? Hummm, não, não, não. Hummm, é, então... Não vai, não tá. Então me mostra esse seu apartamento chulo. Tomara que o pelo menos lá dentro seja bonito, né? Bota visitar aí, é igualzinho, é igualzinho. Todo apartamento, um quarto, cama, televisão e o baú. Já tá aqui, esqueci. Ah, igual aquele muquifo que a gente viu agora há pouco? Aquele subúrbio? É, é igual aquele muquifo lá. É aquele lá mesmo. Ah, então nem tenho muito a dizer, gente. Neutraliza esse senhorinho. Toma. Ai, meu Deus, eu não me aguento com esses idiotas. Ah, você vai fazer... É isso mesmo, gente. Quase eu precisei usar a minha... Ai, mas deixa eu estar aqui. Nunca mexa comigo nem com meus seguranças. Vou revistar ele aqui, senhor. Não, ainda me prendeu, maldito. Fica tranquilo que eu tenho a minha bela Ujena. Tá poderoso, Caxilha? Obrigado, chefe. Passa em mão. Meus seguranças, as ordens com carro blindado. Parece que nenhuma casa supra as minhas necessidades. Isso tá me deixando um pouco irritado. Seguranças, vamos dar uma olhada no OLX, se tem alguma casa. Olha, tem uma casa legal aqui de 14 milhões. A frente tá um pouco suja e enferrujada, mas nada que uma reforma não resolva. Deixa eu ligar pra esse cidadão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Essa casa está à venda, querido? Está à venda. Pode me mandar a localização dela pra eu ver? Agora e manda logo. Ok. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, meu segurança, eu vi uma casa aqui que parece ser um pouco melhor. A casa tá um pouco suja, a parte externa, mas dependendo da situação, um belo projeto pode consertá-la. Bora lá ver, né? Se vale a pena. Eu preciso sentar, por favor. Isso, me deixa sentar um pouco enquanto ele manda a localização. Calor aqui. Alguém, por favor, tem um soprador? Qual o seu esporte, chefe? Isso, joga um vento em mim. Ai, que calor. Que dia. Ai, que dia. Tá cansado, né, chefinho? Ai, muito cansado. Esses caras ficam maltratando um senhor é... As pessoas alugam muito o tempo da gente, sabe, querido? Cansam, né? Pobre, pobre cansa muito. Pobre só serve pra duas coisas. Encher o saco e tomar o meu tempo. Secretário Atolfo, alguma ligação, sim ou não? Alguma reunião predatada? Não. No momento não, senhor. Nada, ninguém pra tomar o seu tempo. Ok. Sobre aquela ligação da Bruna Marquezine, que foi dito mais cedo de um convite no Projac, Diz a ela que eu vou ver na minha agenda e depois eu dou um retorno. Assim, senhor. Localização da casa recebida. Os seus esportes dos carros. Troca formada. Tá bom? Doutora, a gente conversa. Pelo Marquezine? A outra casa me mandaram a localização. Se demorar demais, eu vou descontar do salário, viu? Pô, chefe, encontrei uma casa aqui, você teria interesse? É, pé na praia. Ó, na praia pode ser interessante. Eu mantenho contato com esse outro corretor de imóveis. Eu tô com a expectativa um pouco alta dessa casa, que é num bairro bem nobre da cidade. Tá, tô em posição do braço cruzado. Essa casa é um pouco melhor e o proprietário tem um carro um pouco mais bacana. A frente dela, pelo menos agora, tá limpa. Não, quero... Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. E aí, como vocês estão? Tudo certo. A casa, então, é essa? Essa também. Essa também. Vamos lá, chef. Vamos olhar essa casa. Essa daqui parece que tá um pouco melhor, né? Um pouco melhor que aquele Shikiro que a gente estava. Sim, sim. Podemos ver o interior? Pode abaixar. Fica à vontade. Como entra? Onde é a porta? É aqui, ó. Na esquerda aqui, ó. Vamos lá. Ai, ai, velho. Ché, quer deixar a chave do carro comigo? Um fica de vigia dos carros ou o outro entra na casa primeiro? Ok, obrigado. Obrigado. Positivo. Eu já vou... Eu vou ficar com a sua segurança aqui fora, tá? Se ele precisar de apoio. Chefe, tá liberado já? Uh, lalá. O moço daqui parece ser melhor, hein, chefe? Vamos lá, lalá. Vamos lá, lalá. Essa casa sim tá parecendo ser algo do meu nível. Verdade. A princípio, né? Astolfo, cruze os braços, Astolfo. Tá com as mãos abertas? Não fez o curso? Hum. Cozinha planejada. Arquitetura tailandesa. Por acaso, essa arquitetura é do Roust's Rices? Isso. É, percebi na hora. Tem feito muitos pontos interiores planejados, ele, né? Tá, tá bom. Tem essa parte aqui inferior. Venha ver aqui o pavimento inferior. Acompanha aqui pra conhecer o parque. Acho que você percebeu que ali é área safe. Pode ficar tranquilamente aqui naquele... Ah, eu não preciso de área safe. Eu sou muito bem descendido. Pra não falar outra palavra. Aqui temos a parte do quarto. Aparentemente é... Tem um closet. Um melhor que a outra, mais espaçosa, né? Pra uma pessoa da sua finesse. Eu sei que precisa de um closet grande. Aqui tem um closet bem grande aqui, ó. Pra que você possa estar guardando as suas roupas, seus sapatos. Astolfo, me acompanha produzindo um vento no meu corpo. Por favor. Sim. O banheiro. Qual é o banheiro? Um belo banheiro. Aqui, chefe. Pronto. Não vai na casa. E qual seria o valor dessa residência? 14 milhões. 14 milhões, gente. Ô, chefe, enquanto você negocia, pode sentar aqui. E pra 14 milhões, com tanta convicção. Parece que é muita coisa. O valor do café da manhã que eu tomei ontem em Dubai, meus seguranças. Tá bom. Tá bom. O dinheiro não é problema. A única decisão final é... A segurança. Se ela pode ser necessária pra mim. E ela vai suprir as minhas necessidades. Eu vou falar com meus seguranças aqui no canto do corredor. Um minuto. Perfeitamente. Positivo. Vou tá guardando aqui na parte superior. Chega aqui no banheiro, não sei isso? Ó. E agora? Mas não tem um real, cara. Tira esse soprador e agora. Mas não tem um real aqui. O que a gente vai fazer? A casa é top, hein? Na verdade, eu tenho até uma grana aqui, cara. Mas... E se eu tentar fazer um esquema de pagar metade na entrada, metade depois? O cara me vende a casa pros 7 milhões e meio. Será que ele vai fazer? Será? Mas dá pra tentar fazer, né, cara? Então, mantém essa linhagem aqui. Eu sou muito rico, que eu acho que às vezes dá. Vamos lá, não tem onde cair morto, mas vai que dá. Evidentemente, essa é a minha nova residência. Excelente. Positivo. Excelente. Por favor, solicito a papelada e o contrato. Um dos meus seguranças averiguará circunstâncias necessárias para o ato de povo esse desde casa. O valor será transferido e eu passo a casa para o meu nome. Perfeitamente. Como o senhor gostaria de fazer a transferência da casa? Isso, a gente faz a transferência lá na portaria, que eu vou estar solicitando lá a transferência do imóvel. Tá ligando agora para o meu corretor, que ele vai vir para preparar toda a papelada e tá passando para você. E o que garante que essa casa não pode ter um golpe? Essa casa realmente é sua? Lá na portaria, a senhora pode estar verificando o que a senhora pode estar consultando. Senhora? Senhora? É senhor, meu amigo. Desculpa, o senhor pode estar consultando lá na porta os dados do proprietário da residência. Ok. A minha identidade, se o senhor, desculpa, quiser estar verificando, é 1840. Ok, ok. O que eu tenho que esperar agora? A efetivação da transferência da residência. Tá bom. O senhor vai estar enviando para o 1840, por favor, o valor. E aí, posteriormente, eu vou estar transferindo a residência para o seu nome. Nada me... O senhor me garante que isso não é um golpe, né? A garantia está na minha palavra. Se for golpe, o senhor vai ter problemas. Isso, inclusive, eu sou oficial de justiça da cidade. Ah, então perfeito. Então o senhor tem nome e não gostaria de fazer uma barbaridade essa com o filho do João Adib, né? Isso, jamais. Até porque, como... Cara, estou ficando com raiva eu mesmo, esse personagem riquinho emitido dá uma raiva. Vamos fazer assim, então, para não ter problemas. Eu vou transferir metade do valor antes da compra e a outra metade depois. Não, não. Eu só faço com o valor da transferência integral. É, mas qual o problema? O senhor acha que eu não tenho o dinheiro necessário? Não, não é questão de não ter o dinheiro necessário. É questão apenas de que eu só consigo fazer se fizer o valor da transferência integral. Aí eu esqueci de mostrar um cômodo aqui, ó. Tem mais um cômodo aqui, ó. Não, não. Mas aqui estamos tendo um problema aqui. Estamos tendo um problema de negociação aqui. Metade do valor antes da de casa é transferido, metade do valor depois. Entendi. Assim não dá certo não para mim. Meu querido, eu gostei muito do senhor. O senhor é um oficial de justiça. Parabéns pela profissão. Mas eu estou me sentindo ofendido porque eu estou interpretando do seu lado porque o senhor acha que eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Não, não é que eu acho que o senhor não vai ter dinheiro para comprar a casa. É porque é tipo uma regra minha. Para que eu possa estar passando, transferindo a residência, eu preciso receber primeiro o valor integral e depois fazer a transferência da residência. Não se trata a questão de não achar que o senhor tem o dinheiro ou não. É apenas uma questão minha mesmo, particular, entendeu? Não entendi. É, eu estou bem ofendido aqui. Você está desconfiando do senhor? Ai, eu estou me irritando. Ai, eu estou me irritando. Eu preciso sentar. Preciso sentar. Ai, que raiva, ai, que raiva. Ai que raiva, 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 ai que ra Na minha lei eu também tenho, eu pago metade do valor antes e metade do valor depois e não se fala mais isso. Eu vou conversar com ele, doutor. Deixa eu conversar com ele pra ver se eu consigo dissuadir o PCL, tá bom, doutor? Ele dá dois minutos, não mais que isso, tá bom? Ok. Conseguiu, gente. Aí, minha gangue, se eu não conseguir comprar essa casa por metade do valor, o cara transfere e não mete o pé. Será que vai, a gente dá um... Estou conversando ali. Os caras é gente boa, os caras é gente boa. Esses aí eu não quero neutralizar eles não, mas o golpe, né cara, quem tem dó é piano. Então? O cara é aristocrata que eu sou aqui. Não quer dissuadir dessa sua ideia, não? Então, infelizmente eu não consigo. Quando eu disse que o vossa excelência é aristocrata, que é uma pessoa que demonstra que poderes aquisitivos, né? O senhor é um homem de poder, teria interesse em ser meu segurança? Olha, faria-se com o maior prazer, até por ver que o senhor é uma pessoa bem afeiçoada. Uma voz aveludada e uma personalidade forte, uma tonificação de humanidade e heroísmo. Exatamente. E isso dá pra perceber aqui o âmbito do senhor, não é? Então convença o seu amigo a fazer um bom negócio e o melhor de tudo, o networking que ele vai fazer. Olha, olha, eu faria isso pro senhor com o maior prazer. Ele não quer se dissuadir dessa ideia. Eu entendo, ele conseguiu constituir isso aqui tudo com muito suor. Eu não posso obrigá-lo a fazer o que ele não deseja. Dependesse de mim, a casa já era do senhor. Porque o senhor já demonstrou muito poder, entendeu? É, infelizmente, então não temos um negócio triste essa situação. Eu peço desculpa ao senhor por a gente não conseguir concluir com louvor e êxito, entendeu? Mas porque dependesse de mim, ele é fechado. Mas eu não posso passar por cima do meu chefe, até porque ele é uma pessoa de extrema confiança. O senhor poderia confiar e fazer um negócio assim. Chateadíssimo com essa situação. Chateadíssimo com essa situação. O senhor queira nos desculpar por todo esse conveniente. Como a gente pode compensar por essa inconveniência, senhor? Não existe ato que compense tamanha tristeza que preenche o meu corpo por essa negociação não feita e essa humilhação indagada pela interpretação de qual eu não tenha o dinheiro necessário para esta casa. Não, o senhor deu o dinheiro necessário, não está sendo dito isso. Eu não falei que... Não acredito que o senhor não tenha o dinheiro necessário. Só que os meus termos... O cara na área de aceitamento de morrer... Primeiro eu recebo a transferência e posteriormente eu faço a transferência da residência para o senhor. Não tenho dúvida nenhuma que o senhor tem o valor necessário para estar adquirindo essa residência. Só que os meus termos são esses. Tá bom, querido. Eu vou me humilhar um pouco ao ponto de dar uma contraproposta porque geralmente os meus seguranças estão de prova. Quando eu me decepciono com um negócio, eu não volto atrás. É ou não é, gente? É verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Está se me humilhando. Já tem outras casas aqui para o senhor ver. Exato. Tem mais casas para mim ver. Mas eu precisava de uma casa de veraneio e esta seria a minha casa de veraneio para passar o final de semana. Sim. Entendi. Para os seus gatos. Ai, pensando nisso, cadê o meu gato Clodovin? Você deu ração hoje para ele? Whiskas? Dei. Dei sim, senhor. Eu dei também. Eu dei ração para ele. Whiskas sachê? Sim. Sim, senhor. Hum. Ok. Não sei. E como está o Bob? É, o careca, o segurança, está ouvindo aí? Acho que você mandou mensagem para mim aqui. Sim, pode falar. É tu? Ah, a casa dele? Você tem mais uma casa? Não, é essa mesmo. Não é... Deixa eu ver, só para confirmar. Ai, esse meu segurança às vezes é meio louco. Não foi? Não foi aí? Foi, foi. Mas fica tranquilo que tem mais um monte de pessoa aqui que eu estou negociando, chefe. Ai, lindo, ai, lindo. Vai tomar um tapa na careca como saímos daqui pela inconveniência. O que que ele fez, senhor? Veja bem, vamos voltar ao negócio. Vamos, vamos. Ó, veja, deixa eu lhe explicar uma situação. A questão é a seguinte, eu já tive antes dessa moção outras casas, certo? Uhum. Inclusive, a gente sabe que no mundo que a gente vive, um paga, quer dizer, todos pagam por um. É, já sofri um golpe já uma vez. Não estou dizendo que o senhor aqui, que dá para perceber que o senhor é uma pessoa de ética, uma pessoa diferenciada. Só que um paga por todos, e todos pagam... Entendo, entendo o seu argumento. Só consigo estar passando a residência quando receber o valor integral do valor que está no anúncio da mesma. Aí eu não tenho, infelizmente, como fazer um negócio diferente desse. Entendo o seu argumento, mas eu te asseguro que daqui não existe golpe algum. Da mesma maneira que o senhor tem medo de um golpe, eu também tenho medo de um golpe, pelo fato de já ter caído um assim como o senhor, e repreendo todo tipo de golpe nessa cidade. E reproduzo o seu comentário. Um paga por todos. Por isso, eu tenho a solução. Como o senhor já caiu em um golpe, e eu também já caí em um golpe, o meio termo. Eu lhe envio metade do valor, o senhor me transfere a casa e eu mando a outra metade. O senhor pega o meu passaporte, eu pego o seu. Ninguém cai em um golpe. Metade do valor antes, metade do valor depois. Se o senhor tiver dúvida do valor da minha conta bancária, eu tiro um print e lhe mostro que eu tenho todo esse valor. É mais uma questão segurança do que, de fato, um problema em pagar por essa casa. Me entende? É verdade. Entendi, entendi. Só que, é como eu falei, os meus termos estão na mesa. Caso o senhor queira aceitar, infelizmente, é essa a única forma que eu consigo estar fazendo o negócio. Ah, então, infelizmente... O senhor já tá se humilhando muito, não faz isso não. É, tô me humilhando demais, né? É verdade, meu segurança. É verdade. Nunca nem te vi assim. É verdade, me deu um choque de realidade. Nunca nem te vi assim. Obrigado pela negociação, então. Muito obrigado também pelo interesse. Qualquer coisa, se não encontrar outro, estou à disposição. Valeu, irmão. Valeu. Ai, quanta humilhação. Desculpa, os vossos senhores, tá? Você me desculpa, tá, senhor? Infelizmente, eu não chego a você. Caso queira um patrão de verdade, entre em contato. Pega o telefone dele aí, meu segurança. Pega o telefone dele. Pega o telefone dele aí, Jonas. Zero, zero, zero. Três, nove, oito, tá bom? Postido, pegamos, chefe. Johnny, você precisa de contato pra resolver algum BO? Pode, hein. Quase. Entra em contato. Quase. Johnny. Caramba. Ó, roubaram a minha Porsche aqui, e agora? Nossa, vamos com esse carradinho. Ah, roubaram a minha Porsche. Não, agora eu vou falar com ele. Cadê a segurança do imóvel? Não, 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 não. Roubaram a Porsche do chefe, Janis. Ó pra aí, Janis. Ai, meu Deus. Agora eu tô ficando com raiva. Agora eu tô ficando com raiva. Ai, que raiva, ai, que raiva. Agora eu tô ficando com raiva. Tá até levantando voo, olha. Ai, que raiva, ai, que raiva. E agora? Roubaram a minha casa. O chefe chegou até levantando voo, meu querido. Que isso? Ai, que raiva, ai, que raiva. Ai, que raiva, ai, que raiva, que raiva, que raiva. Vai voar, passarinho. Que isso? Olha lá. Deixa eu chamar a polícia. Eu tô chamando a polícia. Vamos resolver isso aí agora. Você vai ficar polícia pra mim? Que polícia hoje? Chamando a polícia pra verificar pra investigar a questão do Porsche. Que roubaram, não roubaram o seu Porsche? Sim, mas cadê a segurança da sua casa? Cadê a segurança, pô? Não tem pelo menos segurança lá fora. Deixa eu falar uma situação aqui que é muito importante. Tá caso. Quando a gente entrou aqui na residência, o senhor pediu pra que um dos seus seguranças ficassem lá fora. Olha, cuidado com o que o senhor vai falar. Se o senhor falar mal de algum dos meus seguranças, o senhor vai ter um problema cabeludo. Eu não tô falando mal de nenhum dos seus seguranças. Só que o senhor mesmo foi que solicitou que um deles ficassem lá fora tomando conta dos veículos. Ai, me poupe. Quanta humilhação desse rapaz. Quanta humilhação desse rapaz. Vamos embora dessa casa agora. Vamos embora. Vamos embora. Quanta humilhação dessa casa. Eu tô saindo chateadíssimo dessa negociação. Chateadíssimo. Que grande palhaçada. Que grande palhaçada. Que grande palhaçada. Que grande palhaçada. Vamos embora. Tem um ladrão ali, ó. Tem um ladrão ali, ó. Olha o ladrão ali, gente. Toma. Ah, então você roubou a minha casa. Neutraliza ele. Neutraliza. Leva ele pro canto. Leva ele pro canto. Pega ele. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, vem. Vem, 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 vem. Pega ele agora. Leva ele. Palhaço. Vem pro fundo das casas. Vem pro fundo das casas. Como ouça. Safado. 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 Sacana. Vagabundo. Safado. O caixa matado, seu vagabundo. O otário ladrão. É, vou ter que encaixar na bomba daquele carro dele mesmo. Ai, que humilhação nessa copa dessa casa. Humilhação, hein, chefe. Humilhação. Que humilhação. Até parece que eu não tenho dinheiro pra comprar aquela casa. O pós foi de papada. Ah, tem outro pós aqui pra gente desculhar. Meu Deus do céu. Estou segurando. Eu tô com tanta raiva que eu quero descontar essa raiva em alguém. Fui roubado e ainda fui chamado de pobre. De outras palavras. A gente precisa achar o ladrão que fez isso. Olha o ladrão ali. Só aqueles dois ali que roubou. Só aqueles dois ali que roubou a minha porta. Neutraliza eles. Pega o taco de sinuca agora. Pega o taco de sinuca agora. Neutraliza aí, faz o que roubar. Ah, já achei. Então você... Já chega pro ataque, gente. Pro ataque. Com o taco de sinuca. Que coisa bonita, né? Entra, entra, entra. Que coisa bonita. Tu vai ter que pegar ele aqui. Tu não foi pegar lá a corda. Não entra não, minha linda. Não entra não. Neutraliza, gente. Procedimento padrão nesse casal. Solta, solta. Ah, que é isso? Que é isso? Atira, atira no taco. Que é isso? Mete bala, mete bala, mete bala. Procedimento padrão dessa balada. É um dos casal. Casal de ladrão. Isso, neutraliza. Neutraliza esse casal como ousam roubar. Essa cidade é minha. Como ousam roubar todos meus carros. Como ousam roubar. Neutraliza. Procedimento padrão. Procedimento padrão. Tapado roubando carro do chefe. Isso, procedimento padrão. Desce a biguda nele. Isso. Isso. Agride esse meliante. Agride. Pode agredir. Agride. Agride. Isso. Isso. Agride. Ai. Ai. Chefe, atropelou o chopeio. Ai, me atropelava aqui, gente. Ai. 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 Ai, me atropelava aqui. Ai, meu Deus, gente. Que tristeza. Tá cansado, né? O dia foi cansativo hoje. Pronto, chefe. Abatido aquele lá. É uma profunda tristeza como tá sendo o meu dia hoje. É uma profunda tristeza. Infelizmente, não consegui pintar nenhuma casa. E o Yacht? Que isso? Você tá louco? Desculpa, desculpa. Não, não, não. Uma foto com os melhores seguranças do Brasil. Um abraço aos inscritos. Os melhores seguranças do Brasil. E o dia não cheio. 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 Aquele abraço do Paulo. Segue o meu perfil no Instagram. Arroba Paulinho Louco. Fui. Cheio. 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 Tchau.